Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui juntos, unidos para adorar o Senhor, glorificar o Seu nome na beleza da Sua santidade. Vamos adorar a Deus com o hino de número 25. Hoje, onde as mulheres em mim mereces o Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor, que Deus te abençoe. Amém. 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 Êxodo 4, 18 a 20. Amém. 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 Então foi-se Moisés e voltou para Jébico, seu sogro e disse-lhe. Eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem, disse, pois, Geto a Moisés, vai em paz. Diz-se também o Senhor a Moisés e Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscaram atuar não morreram. Diz-se também, tomou, pois, Moisés, a sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, tornou a terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus da sua mão. Muito bem, hoje, queridos irmãos, nós vamos falar sobre o retorno de Moisés para o Egito. Você tem coisas importantes aqui nesses versículos, eu quero que você atende para isso, porque a Bíblia, ela deixa bem claro, ela deixa bem lítido que Moisés vai retornar ao Egito. Deus falou com Moisés, Deus deu os sinais para Moisés, mas nada disso Moisés falou para o seu sogro. É importante ressaltar que Moisés, ele era um homem muito prudente. Além de ser um homem prudente, ele era muito trabalhador. Moisés morava na casa de Geto, que ao mesmo tempo era o seu sogro. Mas, na verdade, ele não abusava dessa liberdade, dessa afinidade que ele tinha com o Geto. Trabalhando na casa de Geto, casado com uma das filhas de Geto, Zípora, agora o Senhor fala para ele, e preste bem atenção que Deus diz para ele retornar. E quando Moisés recebe todas as instruções, todas as ordens, quando Deus falou com ele, ele não chegou logo na casa de Geto dizendo, meu sogro, eu tenho que ir embora, Deus falou comigo, olha, é o seguinte, não, porque ele sabia que era uma particularidade divina de Deus na vida dele. Então, ele chega para ele e diz assim, meu sogro, é o seguinte, eu tenho que voltar para os meus irmãos. Olha o que Moisés faz. Moisés, ele não conta nada dos mistérios, nada do segredo. Tem coisas que, quando Deus fala, primeiramente é só para a gente, é só para a pessoa em particular. Tem milagres, tem acontecimentos que Deus opera em nossa vida, ou uma revelação, ou uma visão que é apenas para a minha experiência própria, não é para a experiência do outro. Tem coisas na nossa vida que elas servem apenas para mim. O apóstolo São Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele disse assim, ele disse, eu fui arrebatado até ao terceiro céu, e lá eu vi coisas inefáveis, que não é digno de se contar a todo mortal. Então, Paulo não contou tudo o que ele viu lá. Tem coisas que é só para você. Tem coisas que ninguém vai acreditar. Tem coisas que Deus dá só para fortalecer a tua fé em particular, e não a dos outros. Então, precisa entender que há coisas na minha vida, na sua vida, que elas devem ser mantidas em particularidade, em segredo. E foi isso que Moisés fez. Quando ele retorna, depois que Deus fala com ele, ali na sarça, que ele retorna, ele não diz, olha, agora há pouco Deus apareceu para mim, e etc e tal. Vocês já viram que hoje, já viram tipo um jargão, todo homem crente dizer, Deus apareceu para mim, Deus falou para mim. Tudo isso gera um tipo de antropocentrismo também. Assim como alguém fala de cantor, fala de pastor, só a forma que você tenta demonstrar que é ousado, que tem visões, que tem sonhos, gera uma forma de orgulho pessoal. E Moisés, ele não tinha esse caráter, esse comportamento. Ele volta para o sorro, porque aqui você vê um homem prudente. Por que prudente? Porque ele morava com o sorro. Ele não poderia sair sem falar com o sorro. Teve um homem que fez isso porque o sorro era em Rolão, que foi o Labão, quando Jacó fugiu de Labão. Não é isso? Agora, aqui era diferente. Havia afinidade, havia entrelaçamento, havia união, havia comunhão entre Geto e Moisés. Mas Moisés não abusava da sua liberdade com o sorro, nem também o gemo com o sorro. Preste bem atenção que havia essa afinidade. A Bíblia diz que ele volta e diz assim, olha, eu tenho que voltar para o Egito e visitar os meus irmãos. Você tem essa expressão, meus irmãos, o lado parentesco. Só que não era o todo da história. Deus havia dito que era para ele voltar para libertar Israel. E aí você pode analisar que Moisés não contou tudo. O outro lado é que Moisés demonstrou prudência, respeito para com o sorro, porque além dele ser seu sorro, era também o seu patrão. Então ele volta para dar informação, dizendo, olha, eu estou indo embora, eu senti vontade, eu quero visitar meus irmãos. E o sorro compreende normalmente isso. Então ele diz assim, vai-te em paz. Veja que o sorro também, ele era uma pessoa sensata. Ele diz para Moisés, então, vai-te em paz, vai para a sua terra, vai em paz. Além dessas análises que nós estamos fazendo, que Moisés não contou tudo para... Há coisas em nossas vidas, há coisas que acontecem conosco, que elas precisam ser mantidas em segredo. Quando você lê Neemias capítulo 1, ele vem com tudo que o rei deu para ele. Todos os poderes, toda a regalia, toda a fama. Mas Neemias não contou logo para todos. Ele foi ver a situação e a Bíblia diz que ele guardava tudo em secreto. Maria é outro exemplo. Tudo que acontecia em relação a Jesus, a Bíblia diz, e Maria guardava tudo em silêncio. Então existem coisas na nossa vida que elas devem ser mantidas em segredo. Nem todo mundo vai entender uma visão ou uma revelação que Deus te dá, um sonho que Deus te dá. Às vezes você conta um sonho para alguém, ele não tem aquele ideal e ele pega o teu sonho. Às vezes você conta um sonho para alguém e o sonho que você conta passa a ser motivo de risada, de piada, porque eles não compreendem o que Deus tem na sua vida. Então quem imaginaria um dia uma pessoa dizer assim, eu vou ser um presidente, eu vou ser um líder, eu vou ser um pastor, eu vou ser um grande empresário. E quando você dizia isso, as pessoas sorriam de você, caçoavam de você. Então existem coisas que é melhor manter em segredo. Moisés não chegou na casa de Getro dizendo, Deus me escolheu para eu ser o libertador. Não. Isso demonstraria arrogância, prepotência. Então ele usa outra questão, eu vou visitar os meus irmãos. Além disso, veja que Moisés sabia respeitar, tinha prudência e tinha humildade. Deus não usa pessoas simplesmente por usar. Quando você vê Deus usando alguém, é porque aquela pessoa que Deus vai usar, tem as características que Deus quer. Veja que Davi tinha faltas, tinha falhas, era imperfeito, mas a Bíblia diz que era um homem que amava a Deus. Davi, ele nunca desfez de Deus, nunca rebaixou a Deus, como Saúl, que não obedecia a voz de Deus. Então, quando Deus seleciona alguém, quando Deus escolhe alguém, é porque aquela pessoa que ele escolhe, ele conhece o seu caráter, o seu comportamento e as suas vantagens. Moisés era humilde, era um bom servo e era prudente. Olha o respeito que ele tem com o sogro. Olha a forma que ele vai sair da casa do sogro. Isso são detalhes. Às vezes a gente pensa que o homem de Deus é aquele que pula, é aquele que treme, é aquele que se joga para um lado e para o outro. O homem de Deus é aquele que tem prudência, é aquele que sabe respeitar, é aquele que sabe obedecer, é aquele que tem humildade. Tudo isso Moisés tinha em sua vida. Então, Moisés vai sair da casa do sogro, não rico. Vocês podem observar, ele era rico lá no palácio, mas agora ele vai sair pobre. Ele só vai sair com as mulheres e um animal que vai conduzi-lo. Então, prestem bem atenção, ele sai da casa do sogro sem bens, sem muitas posses, sem nada. E ele retorna para o Egito. Mas tem uma coisa que Moisés vai levar. Veja aí o verso 20. Olha o que Moisés vai levar. Tomou, pois Moisés, sua mulher e seus filhos, e levou-os sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na mão. Ah, agora sim. Só tem uma coisa que Moisés vai levar, e que vai fazer todo o diferencial na sua vida. Tomou Moisés a vara de Deus em sua mão. Moisés era um foragido da lei. Vocês se lembram do episódio que ele matou o egípcio, escondeu na areia. Então, até aquele momento, era um foragido da lei. Mas já se haviam passado aí 40 anos. Então, Deus disse para ele, os que procuram a tua vida, os que procuram te matar, já não estão lá. Pode ir tranquilo. Que esse era um dos receios de Moisés. Mas aqui você vê claramente que Moisés, ele vai voltar. Mas há um diferencial. Ele não vai voltar como saiu. Moisés saiu com a inteligência do Egito, com a capacidade do Egito. Moisés saiu com a capacidade de um general. Moisés vai voltar para o Egito. Pobre, sem bens, já com quase o conhecimento da faculdade esquecido. Mas ele vai voltar com o diferencial. Ele vai voltar com a autoridade de Deus na vida. Não há coisa melhor para um homem. Não há coisa melhor para uma mulher. Não há coisa melhor para um homem de Deus. Mais que dinheiro. Mais que título. Mais que fama. Mais que glória. Mais que realeza. É ter a autoridade de Deus na vida. Moisés volta com uma simples vara. Mas aquela vara é muito importante que se entenda que nós não temos a crença animista. A crença de crer que espíritos e poderes habitam em objetos. Não. Nós não acreditamos nisso em hipótese alguma. E a Bíblia não dá autoridade para isso. A vara que Moisés tem nas mãos, ela não tinha poder. Ali se torna um símbolo de autoridade que Deus, pelo seu poder, vai usar Moisés. Então, a partir daquele momento, o cajado perante Faraó, era uma forma que Deus estava dizendo para Moisés. Eu estou te dando autoridade. Não há poder em vara. Não há poder em água. Não há poder em objetos. Não há objetos poderosos. De maneira nenhuma. Pode tirar isso da sua mente. Ah, esse tijolo aqui é santo. Não existe tijolo santo. Essa colher é santa. Não existe. Na idade medieval, muita gente na idolatria, a própria mãe do grande imperador Constantino, ela dizia que guardava a unha dos apóstolos, fio de cabelo dos apóstolos e aquela ideia do santo sudário que vocês conhecem. Nada disso tem poder. Nada disso tem poder. Nem pé de apóstolo, nem unha de apóstolo. Nada disso tem poder. O poder está na autoridade delegada por Deus. Quando Jesus disse aos discípulos, Mateus 10, Eu vos dou o poder sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades e sobre todo o mal, Jesus estava dando poder para eles. Não é que eles possuíssem poder em suas vidas. Não é que eles possuíssem poder nos seus corpos. Nada disso. Era a autoridade de Deus que era, naquele momento, autorizada para aquele propósito. Você quer ver? A Bíblia diz que Eliseu era um homem que tinha a autoridade de Deus na vida. Mas quando a mulher que o filho morreu foi até ele, ela se ajoelhou, ela tocou nele, ela se jogou e Geazi foi tirar. Ele diz, deixa, porque ela está com amargura de alma e o Senhor não me revelou. Então, preste atenção que Deus nos usa quando Ele quer. Não é que você tenha um poder dentro de você, que você abre a boca e diz, eu tenho um poder, eu vou ordenar isso aqui agora. Por que crente ora? Por que os apóstolos oravam? Porque eles eram como qualquer um de nós. É tão interessante que quando você lê Atos 3, 6, Pedro diz assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Era Jesus Cristo. A autoridade de Pedro estava em Jesus. E no mesmo texto, o Pedro diz assim, olhem para nós. Vocês pensam que pelos nossos jejuns, pela nossa virtude, nossa capacidade desse homem está andando? Não, senhores, é pelo nome de Jesus. Então, Moisés vai com a vara e aquela vara, ela se torna símbolo de autoridade. Há muita gente que na mesma hora diz assim, Moisés pegou a vara e tocou no mar. Vamos ver aí, 14, 16, 14, verso 15 de Êxodo. Depois a gente vai lá para o 7, 15 de Êxodo. É o 14, 15, né? Isso. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. É o 14. 14, 15. Então disse o Senhor Moisés, por que clamas a mim? Isso. Diz aos filhos de Israel que marcham. Por que clamas a mim, diz ao povo de Israel que marcham. Agora vamos ver o verso 16, olha o verso 16. E tu levanta a vara que tu tens nas mãos. E estende as tuas mãos sobre o mar. E estende as tuas mãos sobre o mar. E fende-o. Isso. Para que os filhos de Israel passam pelo meio do mar em si. Está vendo? Ele levanta o cajado que ele tem nas mãos, símbolo de autoridade, mas ele estende a sua mão. E a Bíblia diz que foi o estender das mãos de Moisés que Deus concebeu a autoridade para o mar se abrir. Então é muito importante que você atende para isso. Essa vara aí era símbolo de autoridade. Onde é que está a autoridade do crente hoje? Qual é a vara que o crente possui para expressar a autoridade? Levante aqui, olha. E essa daqui? Moisés saiu com um cajado. Esse é o cajado do crente. Toda a autoridade do pastor, do crente, qualquer problema, qualquer luta. Essa é a vara que você vai usar. É isso aqui que vai te dar a autoridade. É a palavra de Deus. Nada mais. É por isso que sempre que você for conversar com alguém, diga. A Bíblia diz. Sempre que for resolver o problema, diga. A Bíblia diz. Sempre que for enfrentar uma luta, diga. A Bíblia diz. A autoridade é essa daqui. O cajado de Moisés, ali é o símbolo da autoridade. E a autoridade do pastor, do psicólogo, do mestre, do médico, do advogado, que serve a Deus. A autoridade é isso aqui. Assim como a autoridade de um médico é o diploma que ele recebe da universidade, que o conselho de medicina lhe dá o registro, ali lhe dá a autoridade para trabalhar. É isso aqui que dá a autoridade para você fazer a obra de Deus. É a palavra. Esse é o cajado. Moisés saiu só com a vara que Deus colocou em suas mãos. Hoje o crente sai com essa palavra aqui. É nela que nós podemos dizer. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Hoje nós temos muitos profetas que não gostam da Bíblia, que só gostam da profecia preditiva. E ficam no templo, na casa. Eu não sou contra. Eles dizem assim. Olha, Deus manda eu te dizer. Deus manda eu te dizer. Agora o melhor é eu dizer assim. A Bíblia diz para você. A Bíblia diz para você. Porque eu nunca vi em nenhum lugar da história, em nenhum lugar, dizer assim. Todo profeta é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Mas lendo 2 Timóteo 3,16, aqui é dito assim. Toda escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para a correção, para a instrução. Aqui está a palavra de Deus. Então, Moisés saiu apenas. Nós vamos cantar aquele vinho da Enãoção Divina. Então, você tem a autoridade de Deus. Deus, creia na palavra, creia nas escrituras sagradas, creia nela, viva por ela. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós cremos em ti. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu nome. Assim como o Senhor deu autoridade a Moisés, para que ele estivesse diante de Faraó. Concebe-nos também a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo, a autoridade pela tua palavra. Para que possamos orar pelos enfermos, orar pelos que estão doentes, orar pelos que estão em crise. E para que o Senhor possa salvar, libertar, curar, nós cremos no poder da tua palavra. Seja conosco, Pai. Abençoa teus filhos em nome de Jesus.